E uma pessoa está perguntando Quando se fala da renúncia, da renúncia verdadeira, isto é um fato interno e que depois de realizado, depois de realmente instalado, depois que a renúncia realmente aconteceu, aí é que a vida externa vai mudar, aí é que isto vai produzir mudanças na vida externa. Então, quando se fala lá na vida consagrada que é preciso a renúncia contínua e prática, está se falando desta renúncia total, geral e interior. E não se está pedindo que a pessoa renuncie a isto ou aquilo que é do mundo, em princípio, porque ela no fundo pode estar querendo se ver livre daquilo. Então, aproveita esta doutrina para renunciar. Não se trata disto não, se trata da renúncia interna, se trata de internamente você se despir de tudo. E tudo isto é muito simples, mas na hora de você renunciar a você, aí é que vem o trabalho. E tudo isto é muito simples, mas na hora de você, aí é o trabalho. E tudo isto é muito simples, mas na hora de você, aí é o trabalho. E tudo isto é muito simples, mas na hora de você, aí é o trabalho.